Olá, pequeno gafanhoto! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui, a segunda aula, na verdade, do seu curso que trata da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. O meu nome é Gustavo Guanabara. O meu nome é Ramiro Lobo. E agora, Ramiro, o que a gente vai fazer nessa segunda aula? Tem mais história para contar, mais teoria, ou a gente já vai botar a mão na massa? Não, Guanabara, vamos colocar a mão na massa, senão o povo reclama, né? Ah, reclama demais. Ah, e por que você ensina teoria? Porque a teoria faz parte do processo, né? Eu vou contar para vocês, a gente ensina teoria por conta do Guanabara, só por quatro vezes. É mesmo, eu insisto e continuo insistindo. Porque aí depois o cara bota assim, nossa, mas eu entendi tudo. Claro, porque eu te dei a teoria no início. Eu tenho agora, essa semana que a gente está gravando, saiu a aula de caixas em CSS. Aí eu botei uma aula assim, teoria e na outra prática. A aula da prática tem o dobro de visualização da teoria e nos comentários tem assim, mas eu não entendi essa teoria de caixas. Porque você não assistiu a teoria, o maluco. É exatamente assim que você... Eu assisto em todas as aulas. E eu vou logo avisando o Guanabara que é para não ter reclamação. Nessa questão da LGPD, a gente vai fazer aula prática e vai ter algumas aulas que vão ser configurações, que vão ser aulas mais chatas. Você tem que assistir, você tem que entender. Quer chegar no final e entender, poder dar consultoria, ajudar, colocar a parte de consentimento certinho de LGPD nos sites, nas lojas? Assiste até o final. Exatamente, exatamente. Exatamente, cara, é impressionante. E vou te falar, essa primeira aula que a gente gravou, a anterior, é uma das mais importantes. Porque lá a gente explica algumas coisas que a galera não sabe e não se toca e não faz ideia que é necessário. Com certeza, e assim... Então se você está aqui, se você está aqui e não assistiu a primeira aula, eu te aconselho a parar agora e assistir a primeira aula. Ela é uma das mais importantes, você não pode deixar de assistir. Essa é a minha opinião honesta. Sim, e a minha também. E eu acrescento, Ramiro, para saber mais ainda, tem o nosso podcast que nós gravamos com o advogado da Hostnet. Um grande abraço. E ele tem muito mais bagagem do que todos nós juntos, né? Eu acho até que no outro vídeo eu falei que era o terceiro, mas eu acho que é o quarto episódio da última temporada. É, a gente está aqui no izinho. É só você apertar no canto superior direito da sua tela, tem o izinho. Você vai clicar ali e vai ter a playlist completa do curso de LGPD, vai ter a playlist completa do curso de WordPress e vai ter, nesses episódios de LGPD, o link para você assistir o podcast com a presença do advogado da Hostnet. E a importância, Guana, desse podcast é que eu, você e o Cauê, mas a gente está ali com o convidado, que é um especialista em LGPD. Sim. Então, é ali que você vai tirar suas dúvidas, é ali que você vai se aprofundar um pouco mais no assunto. Nós passamos. E é importante que você entenda, a LGPD é uma coisa, você vai ter que conviver para o resto da sua vida. Então, você vai ter que entender como é que isso funciona. É, nós ficamos quase duas horas conversando com ele, muitas das coisas não foram ao ar, mas a gente foi realmente tirando dúvida com ele em relação a coisas que podem acontecer. Então, ó, mais uma vez, por favor, assiste a aula anterior dessa playlist e assiste o podcast também, para você ter a visão completa do negócio. E esse podcast foi útil até para a gente replanejar esse curso que a gente está fazendo aqui. Demais, demais. A gente aprendeu muita coisa ali, né? Com certeza, com certeza. E você também vai poder aprender. E, ó, tudo de graça, não vai ser nada cobrado de você, e você vai aprender. E você pode, como a gente já falou e vai falar várias vezes nesse curso, ganhar uma grana adaptando outros sites de outras empresas e pode trabalhar nisso e vender esse serviço aí extra para você. tudo de graça, depois você agradece a gente aí. Beleza. Então, vamos lá, Guanabara. Bora, vamos lá, ó. A gente vai usar como base, né, Ramiro, o site que a gente fez no módulo 1 do curso. Isso, que é a pizzaria fresco, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, se você não viu também a playlist, como eu disse, no canto superior direito da tela tem lá o izinho, você pode ver o módulo 1, onde nós ensinamos a criar um site do zero, que é exatamente esse site que você vai ver aqui agora. Você que está aqui fazendo o nosso curso de adaptação de sites do WordPress, a nova lei geral de proteção de dados, provavelmente está aprendendo a desenvolver sites, está começando a entrar na vida profissional e está precisando de uma máquina para poder, seja, estudar, complementar os seus trabalhos acadêmicos, fazer os seus sites usando o WordPress e utilizando ferramentas que até exigem um pouquinho mais de processamento e também quer aproveitar o seu final de semana para dar aquela jogadinha caprichada com uma máquina com uma placa de vídeo GeForce. Pois a solução está aqui. O notebook Asus VivoBook 15 polegadas vem equipado com processador Intel Core i7 de 11ª geração. E você sabe que a 11ª geração é rápida pra caramba. Vem com uma placa de vídeo dedicada, uma GeForce MX330, que vai rodar os seus jogos com uma performance muito satisfatória e vai fazer o seu notebook, que é um notebook de trabalho, de estudo, virar um verdadeiro videogame. Então não perca tempo. Acesse aqui, ó, vivobook.com.br, conheça essa maravilha dessa máquina e com certeza ela vai te ajudar pra caramba no seu trabalho e na sua diversão. Guanabara, aí eu queria te falar o seguinte. Na aula passada eu te falei, né, nós falamos, nós já sabíamos disso, que é necessário você ter um canal de atendimento exclusivo pra LGPD, né? É a recomendação do advogado. A gente não vai criar esse formulário hoje. A gente vai criar hoje a página de política de privacidade. Mas eu queria já botar esse link pra quando essa página for criada, esse link já existir. Então antes da gente criar a página de política de privacidade, eu vou te pedir que crie uma página em branco só pra gente ter o link desse formulário de atendimento em relação à LGPD, tá? Só lembrar. Então esse aqui é o site que a gente vai usar, né? E só lembrando que a gente falou isso também na aula anterior e falamos durante o podcast várias vezes, tem gente que acha que adequar o site à LGPD é só colocar o botão eu aceito ali e não fazer mais nada. Não é assim que funciona. Então adaptação é muita coisa que a gente tem que fazer. Vamos ao painel. Vou visitar o painel do WordPress. Lembrando que pra você fazer esse curso você já tem que saber usar o WordPress, né? Se não souber, faz o curso com a gente. O objetivo aqui não é ensinar o WordPress, a gente já ensinou isso, né? Exatamente. A gente já criou esse site que você acabou de ver. Vamos em páginas, adicionar nova. Ele vai colocar aquele editor, né? O Gutenberg. Vou colocar o título aqui, ó. Contato LGPD. Pode ser? Coloca aí atendimento LGPD. Atendimento LGPD. Beleza. É, coloca aí atendimento LGPD. Pode ser contato. O nome você vai descobrir. Show, show. Beleza. Essa página, por enquanto, se você mande atualizar, eu quero a URL. Eu quero que você guarde a URL dela que a gente vai usar. Beleza. Eu posso publicar aqui, né? Pode publicar. A gente vai, numa próxima aula, em breve, criar esse formulário. Vai ter um textozinho especial desse formulário que a gente vai ver. Show. Por enquanto, eu quero só o link da página. Isso eu estou procurando. Já está aqui. Vou copiar esse link. Vou botar aqui num bloco de notas, tá? Vou colocar aqui, que aí fica mais fácil para a gente lembrar depois. Criar um novo documento aqui e vou só colocar. Você pode abrir o bloco de notas aí do seu sistema operacional e colocar. Vou só aumentar a letra aqui para a gente poder colocar. Ele já criou aqui, ó. A minha URL normal do site barra atendimento LGPD. Beleza. Agora, depois a gente vai criar esse formulário. Fica tranquilo. Minimizei aqui. Show. Agora, eu preciso que você volte ao painel clicando ali no ícone do WordPress lá do cantinho. E a gente vai criar uma nova página. Aliás, podia ter criado ali mesmo. Tem um mais um, né? Eu sei. Ah, mas tudo bem. Não tem problema. Vamos adicionar nova ou vem aqui em páginas adicionar nova. Tanto faz. E aí, a gente vai criar a famosa página de política de privacidade. Então, eu vou botar aqui. Isso aqui é obrigatório, né, Ramiro? A gente está a partir de agora. E aí, cara, eu vou precisar de um advogado, Ramiro, para poder escrever uma política de privacidade para mim? Olha, a gente pode te dar uma política de privacidade genérica, mas eu não quero que você ache que nós estamos nos responsabilizando por esse texto. Porque a política de privacidade, às vezes, pode variar um pouco com o teu negócio. Pode ser que tenha alguma coisa sensível que tem que estar lá. Exatamente. Se você trabalha numa empresa grande, numa empresa média, cara, fala... Se você não for o gerente ou não for o diretor, fala para o diretor que o ideal é que um advogado revise isso, tá? Sim. Lá na Hostnet, nós contratamos um advogado para revisar nossas políticas de todos os sites. Então, assim, tome esse cuidado. Nós vamos te fornecer uma política genérica, mas não estamos nos responsabilizando por ela. Não considere que... No momento em que a gente está te dando esse texto, está tudo 100% certo e 100% adaptado ao seu negócio, ao seu site. O mínimo que você tem que fazer é o mínimo. É ler essa política e olhar... Não, isso aqui não faz sentido para mentira. Não, faltou alguma coisa aqui. Faltou isso que eu acho que não tem. Coloca. É o mínimo. A gente vai te dar o pontapé inicial e a gente vai te dar um texto já bem redondinho para você começar a sua política. Então, vamos lá. Talvez, Ramiro, talvez uma boa dica seja, por exemplo, pegar o site do seu maior concorrente que esteja no seu nicho, que trabalhe no mesmo segmento que você... E dar uma olhada em tudo que ele colocou lá. Isso aí. Se inspira na política de privacidade dos seus concorrentes imediatos, que trabalham mais ou menos como você. Mas a gente aqui vai te dar uma dica. Ah, mas, Ramiro, eu não tenho nenhum concorrente. Eu só estou treinando. Ou eu não quero adaptar do concorrente. Eu quero o que você vai mostrar para a gente. Ramiro preparou um negócio bem legal para vocês. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma ferramenta que, se você estivesse me seguindo lá no Instagram, você já saberia que ela existe. Aí, aí, ó. Vergonha, vergonha. Eu sigo, eu sigo. Se você estiver me seguindo, você já vai ter visto, porque eu já divulguei lá. Sim. Agora, se você não estiver me seguindo, você deixou de já estar utilizando uma ferramenta toitinha para você. Então, vamos lá, Guanabara, naquele site fantástico, maravilhoso. RamiroLobo.com. Então, você acessa lá, RamiroLobo.com. Não tem .br, né? E aí, o que eu faço, Ramiro? Aí, nós vamos em ferramentas. Aqui em cima, no menu, ó. Ferramentas. Tem lá a ferramenta de CEP, que a gente já usou no curso. Já usou, já gravou um vídeo. E vou te falar, estou preparando uma nova aí que a gente vai usar nesse curso ainda. Maneiro, maneiro. Mas não vou contar aqui, não. Segue lá no Instagram, segue o meu Instagram. Segue o Instagram do professor Gustavo Guanabara para você acompanhar as novidades, né? Show. Então, vamos lá. Vamos ver como é que funciona a ferramenta. Gerador de Política de Privacidade. Ok. Tranquilo. Então, a primeira coisa, Guanabara, que nós vamos fazer aí é informar o nome do site ou loja. O nosso seria Pizzaria Fresco, né? Pizzaria, isso. Fresco. Tá. Aí, nós vamos colocar aí a URL completa do site. Show. Deixa eu ir lá na... Com um HTTPS, dois pontos, tudo, tá? O ideal é você fazer isso aqui, ó. É abrir o site. Abrir o site. É esse aqui. Você vem aqui em cima, copia, Ctrl-C, vem aqui na ferramenta do Ramiro de volta, cadê? Tá aqui. E cola, Ctrl-V. Com tudo, tá? Inclusive com HTTPS, que recomendamos que seja HTTPS, né? Para ter o protocolo de segurança aí. Se o teu provedor não te oferece HTTPS gratuitamente, cara, corre, sai de lá e vai para a Hostnet. Exatamente. Você vai ter HTTPS. E sem pagar mais por isso. E sem pagar mais por isso. Só o padrão. Aqui, nome do menu para acesso. O que que é isso aqui? Agora, você observou que os dois primeiros campos aí, eles têm um asterisco ali dizendo que é obrigatório. Entendi. Show. Esse nome do menu para acesso à conta do usuário, é aquele minha conta, painel de controle. O seu site tem. Se o seu site não tiver, o nosso não tem. O nosso não tem. A gente vai fingir que tem. A gente vai fingir que nossa pizzaria vende pizza por aí. Meus pedidos, por exemplo. Eu estou falando para você porque a política de privacidade, ela vai ser gerada, o texto vai ser gerado a partir dos recursos que o seu site oferece. Sim, sim. Tá? Então, vamos fingir que o nosso tem. Aí, a gente pode botar aí. Minha conta é o tradicional do e-commerce, mas pode ser painel de controle. Não sei como você chamou essa área do cliente. Entendi. Pode ser a área do cliente. O que você tiver chamado. Eu vou digitar aqui, área do cliente. Beleza, área do cliente. Mas se o seu for minha conta ou painel de controle, você vai utilizar o que tiver no seu, tá? Tranquilo. Não precisa de aspas nem nada, tá? Só digitar normal. Aí, aquele link que nós criamos, né? Essa parte do atendimento para a LGPD, tem um canal exclusivo. Quem ensinou isso para a gente foi o advogado. E ele falou que tem que ter, nem que seja um formulário exclusivo, que vai estar apenas na página de política de privacidade. Para quê? Para que isso caia naquele responsável que a gente falou na aula anterior, que tem que ter na empresa um responsável sobre as questões de LGPD, né? Beleza, então. Aí, você tem duas alternativas. Você também não é obrigado a preencher. Se você, ah, eu não quero. Você não coloca. Vai ter um texto mais genérico lá, mandando você entrar em contato conosco, tá? Entendi. Mas nós vamos utilizar. Então, aí... E recomendamos, né, Ramiro? Recomendamos, que o advogado recomendou. O melhor é você criar um formulário para facilitar o contato, porque o cara pode reclamar disso. Que você não deu, você não ofereceu um canal fácil de contato. Tem que abrir o olho com isso aí. É lei. É lei. Se é lei, tem ônus. Então... Aí, Guanabara, eu posso colocar o e-mail ou posso colocar um formulário de contato. Não recomendo colocar o e-mail, porque se você colocar um e-mail e um texto no site, isso vai ser capturado por Spamers. O robô, é verdade. Mas foi deixado aí... Caso você deseje, você goste de usar o e-mail, foi deixada uma alternativa. Show. Se você preencheu os dois, vê o que o script vai fazer. Ele vai dar preferência para a URL. Ah, show. Se você preencheu o e-mail, ele vai ter um texto diferente e vai indicar o e-mail. Beleza. Se você preencher só a URL, ele vai usar a URL. Se você não preencher nenhuma, ele vai botar um texto genérico dizendo que entra em contato conosco. Tranquilo. Beleza. Vou botar... Já peguei aquela URL que eu tinha copiado alguns minutos atrás, copiei e vou jogar aqui. Vamos mudar a preferência pela URL, que foi indicação do advogado. É melhor que seja um formulário interno do sistema. Você está fazendo esse curso aqui com a gente de adaptação de sites WordPress à Lei Geral de Proteção de Dados? Mas saiba que a gente tem uma comunidade muito maior que discute o mundo do WordPress, inclusive com muita gente se ajudando. Esse grupo está no Facebook e é o nosso grupo oficial da Hostnet. Vamos aqui no computador rapidinho para eu te mostrar como fazer acesso a ele. Então, olha só. Você vai abrir o seu navegador e vai digitar hostnet.com nãoé.com.br barra grupo WordPress. Exatamente como está aparecendo aqui. hostnet.com barra grupo WordPress. Vai dar Enter e aí você vai poder acessar a página que no momento conta com quase 20 mil membros. É só você estar logada, estar logado na sua conta do Facebook e clicar em participar do grupo. Muito em breve, você vai receber a aprovação por um dos nossos membros e vai poder participar dessa comunidade sensacional. Esse grupo do WordPress no Facebook é o complemento perfeito para todas as informações que a gente está passando por aqui. Porque qualquer atualização no curso, qualquer dica adicional, qualquer solução de problema que você tenha, é só você recorrer ao grupo lá. Então, não deixa de fazer parte dessa grande comunidade. Tá, aí, vou levar o seguinte. Aí tem essa questão, utiliza. Clique no site. Cara, se você não utiliza clique no site, só se teu site for um HTML e você não usar nem Google Analytics. É, não. Se for, se usar o WordPress, se usar o WordPress, isso aqui tem que estar marcado. Se você desmarcar isso daí, cara, pensa que você não está usando nem Google Analytics, Pixel do Facebook, é um site HTML, aí você pode tirar, vai ser uma política de privacidade bem pequenininha. Veio até pré-marcado porque isso é o básico, né? Só que aí, a gente usa cookies de terceiros, Google Analytics? Vamos marcar que a gente usa. Vou marcar que a gente usa. O Analytics principalmente usa. Ah, você usa AdSense. Nós vamos marcar tudo, tá, Guanabara? Eu quero explicar. Você usa AdSense, né? Mostra a rede display, né? Mostra a propaganda do Google. Isso. Ah, você tem um programa de afiliados. Entendi. Se você tiver, você marca. É uma loja virtual? Se for, você marca. Ah, não é uma loja virtual, mas tem um painel de controle com uma área de membros. Show. Você marca. Você, muito importante, Guanabara, faz envio de e-mail marketing. Sim. Se você não faz, comece a, não é desmarca aqui não. Se você não faz, comece a considerar fazer, né? Isso. Mas aí, marca também. Aqui no Curso em Vídeo, aqui no Curso em Vídeo, a gente tem no site do Curso em Vídeo um curso só sobre Maltic, que seria uma ferramenta de automação de marketing, que é muito mais que somente e-mail marketing. Mas dá uma olhada também, fica a dica. E aí, só para reforçar, nem marca que você aceita o termo e condição, não, né? Aí, está dizendo o seguinte, eu compreendo e aceito os termos e condições e isento o site, na milho.com, de qualquer responsabilidade em relação ao texto gerado por esta ferramenta. Isso aí, a culpa não é nossa, não. Isenção de responsabilidade. Os textos da política de privacidade gerados por esta ferramenta são de natureza geral. Procure aconselhamento jurídico, nós já falamos sobre isso, independente para adaptá-lo às suas próprias necessidades e práticas de negócios. O site da milho.com não se responsabiliza pelo uso ou pelas ações tomadas com base no conteúdo deste site. Legal. Você tem que aceitar esse termo. Bota aí sem aceitar o termo e tenta gerar. É, o que é o seguinte, você é livre para usar o texto porque quiser, você quer compartilhar esse link com alguém, sem problema, ele é livre para você usar. Só que não tem responsabilidade aqui pelo que a gente colocou. Vou tentar gerar isso. Ó, você precisa aceitar os termos e condições para gerar o texto. Ele nem gera. Entendi. Você tem que estar ciente, você tem que estar aceitando que é assim que funciona. Show, beleza. Já marquei aqui e mandei gerar agora. Aí, está lá. Ele já me entregou. Maneira, hein? Nós temos a visualização, tipo já no HTML formatado, ou nós temos o código em HTML. Maneira aqui. Que está logo na aba ali. Show. Os dois botões copiar fazem cópia da mesma coisa. Aham. O conteúdo em HTML. E não copia o texto todo. Show. Mesmo que eu clique aqui em visualizar e copiar, ele não vem em texto corrente. Não, vem em HTML que é o que a gente vai utilizar. Maravilha. Então, clica no botão copiar só para a gente ver o que vai acontecer. Já foi copiado. Já está na minha área de transferência. Exatamente. Agora, a gente vai lá para o painel lá do WordPress. Aqui, política de privacidade. Não importa se você está usando Gutenberg, River Builder, Elementor. Você vai botar aí um bloco ou um módulo de HTML. Show. Então, vou clicar nesse maizinho aqui, adicionar bloco. E aí, eu tenho aqui HTML personalizado. Se você não achar, faz uma pesquisa. Se não aparecer aqui, é só você vir aqui, procurar um bloco e botar HTML. Aí está lá, HTML personalizado. Cliquei, ele já colocou. Ele está dizendo aqui, escreva HTML. É só, CTRL V. Já foi copiado. Muito fácil, Ramiro. Muito prático. E aqui, para quem sabe um pouquinho de HTML, Ramiro já colocou um link diretamente para o seu site. Aqui, tem um link para o formular em algum lugar. Aqui, esse aqui é o URL que a gente pegou. Está vendo? Já tem tudo já meio que preparado para você criar a sua página. Show de bola, Ramiro. Muito bom. Então, aí você vai estar com dois títulos, tá, Guanabara? Um título da página que você criou e vai ter um outro H1 com política de privacidade. Ou a gente desmarca no Asta para tirar o título dessa página ou você apaga a primeira linha que está escrito política de privacidade com H1. Tá, posso tirar então aqui? Pode, senão você vai ficar com dois títulos. Show. Então, tirei e posso publicar. E visualizar e está pronto. Maneiro. Cara, muito maneiro. Vou botar aqui ver página. Já está lá. É bem simples, é uma página bem simplesona, mas isso aqui é exigência da lei, né, Ramiro? Exatamente. Muito show. E aí, esse texto vai variar de acordo com o que você marcar naquele formulário. Cara, muito legal. Então, vai te ajudar. Leia o texto. É. Pode ser que tenha algum errinho. Se tiver algum errinho, vai lá no nosso grupo de Wordpress e informa que eu vou corrigindo a ferramenta. Quando eu encontrar algum conteúdo, quando essa lei for sendo modificada, eu vou estar sempre adaptando, melhorando esse gerador. Maneiro. Muito legal. Muito legal. E aqui, na política de privacidade, tem lá no nosso formulário. Você clicou, ele vai abrir o formulário, que a gente ainda não fez, vai fazer durante o curso, mas está aqui, atendimento LGPD. Está aqui direto. Cara, muito show. Muito show. Está fácil e aí você vai conseguir utilizar aí com bastante simplicidade para que você crie as suas próximas políticas de privacidade. Maneiro. Existe um outro texto do Guanabara, que é o termo de uso, que é muito comum em vários sites, principalmente quem tem e-commerce. Sim. Eu até pensei em fazer o gerador também, mas ele é um pouco mais trabalhoso porque cada site, Guanabara, ele tem, por exemplo, a política de privacidade é uma coisa mais genérica. Sim. O termo de uso, não. Eu queria que você abrisse dois sites. Eu queria que você abrisse o guionline.com e fosse na página de termo de uso, deve estar no rodapé, e o americanas.com. Só para a gente tentar mostrar a diferença entre esse tipo de documento que é o termo de uso. Qual é a grande diferença do política de privacidade e o termo de uso? A política de privacidade você está tratando ali o que você vai fazer com os dados do teu cliente. O termo de uso é o comportamento dele em relação ao teu serviço. Show. E algumas condições que na americana é termos e condições. Algumas condições quando você está comprando ali sobre a entrega, sobre pagamento. Show. Aqui, no guionline, se você for aqui embaixo tem lá termos de uso. Cliquei aqui. E americanas.com também. Se você for lá embaixo, aí tem que clicar em mais informações que tem lá. Tem aí mais informações no botão. Aqui. Aí você pode procurar que tem termos e condições. Termos e condições. Tem dois... É o de cima. É o de cima. A mais. Ah, legal. Aí eu queria só que você visse... Ah, vamos no guionline primeiro. Quando você está no guionline, o que é o guionline? Ele é um guia de negócio. Então, do que trata esse termo de uso? Primeiro ele fala quem é o guionline, CNPJ, quem é o responsável, né? E aí ele define o que é, o que é o guia, para que serve e as responsabilidades do usuário. Entendi. Também de não, por exemplo, colocar informações fraudulentas, de não cometer algum tipo de crime. Então, é disso que trata. Porque você pode... Eu posso criar um cadastro de um estabelecimento e mentir, colocar informações falsas. Sim. Tá? Então, é uma proteção do guia, dizendo que quem é responsável pelas informações que estão ali é o usuário. Legal. Se você for na página de termos da Americana, que aí já chamou até de termos e condições, aí você vai ver... Aliás, não, não era esse, não. Era o outro, então. Era o do... Não, não, não era o outro, não. Vamos fazer uma busca lá. Termos e condições mesmo. Se você procurar por termos, vai ter uma página... Até que? Termos e condições para compra e venda do produto. Isso. Aí, o que vai tratar o termo da Americana? Vai falar quem é a Americana, qual é a companhia, né? Vai falar sobre essa parte de confidencialidade, o serviço de atendimento ao saque, a política de entrega. Sim. Vai falar sobre o direito de arrependimento, política de troca e devoluções. Você percebe que é bem diferente do termo do guia online? Sim, porque o guia online não faz venda de produto, não tem política de troca, não tem forma de pagamento, enfim. O termo do curso em vídeo que a gente está escrevendo ainda é totalmente diferente. Você vai dizer que o aluno não pode emitir um certificado por outro, fazer a prova por outro. Isso aí. Por quê? Porque o serviço é outro. Então, o termo, nem todo site precisa, não é obrigatório. Se você não pega cadastro do cliente, se o cliente não tem que se cadastrar na sua plataforma, se o cliente não publica nada na sua plataforma ou não compra, talvez você não precise. Mas, em loja, no mínimo, se você não fizer o termo, você tem que ter um FAQ falando sobre essa parte de política de devolução, de entrega, de forma de pagamento. Beleza. Você tem que ter, no mínimo, um FAQ. O ideal é o termo. É o tipo de coisa que você vai ter que se preocupar e aí não vai ser tão diferente criar o termo e condição do que, na prática, criar essa política de privacidade. Na prática, colocar o texto, né? Mas a política de privacidade a gente consegue com muito mais facilidade ter um formato bem padrão. Sim, sim. O termo não. E o termo não é obrigatório para todo mundo. Então, você se informe. Se você está atendendo cliente que é uma loja, que é uma loja grande, vende bastante, eu te recomendo a buscar criar esse termo. Show. Nem que, para isso, contrate um advogado, faça uma coisa bem bacana. É uma coisa necessária. Na realidade, você tem que explicar em detalhes toda essa parte do e-commerce, né? A parte de devolução, a parte do atendimento, horário, os prazos de entrega, como é que são os pagamentos, se você parcela em até três vezes sem juros, a partir de quatro vezes é com juros. E cada um tem sua regra, então não tem como botar um texto. Exatamente. Perfeito. Então, é isso. Então, assim, o objetivo da aula não era sobre o termo, eu só quis alertar o porquê que a gente fez um, né? E porquê que o termo não foi feito e porquê que não foi feito um gerador de termos que é algo mais complicado. Beleza. Mas, o nosso gerador aí de política política de privacidade você pode utilizar, talvez você tenha que incluir um texto ou outro e a gente vai tentar estar sempre melhorando, mas eu acho que ele está bem completo para que você possa utilizar a independência de loja, se tem área de membro, se você trabalha lá com afiliados, adicentes, está tudo ali já direitinho para você começar a utilizar. Tudo já previsto, as possibilidades. Show de bola. Então, assim, se você tiver alguma sugestão de atualização dessa ferramenta do Ramiro ou se você quer usar mas ficou na dúvida de alguma coisa, vai lá na nossa comunidade do Wordpress, lá no Facebook e faz a sua pergunta, faz sua colaboração, enfim. No próximo vídeo a gente vai ver que existe um plugin que poderia até gerar essa política de privacidade, mas existe uma limitação, você vai ver na próxima aula, mas sempre colabore com a comunidade, porque é a comunidade que está crescendo a cada dia, né Ramiro? Com certeza, não deixe de fazer parte do grupo lá para que você acompanhe novidades e inclusive consiga tirar suas dúvidas, a galera sempre está lá com alguma novidade, um pouquinho, alguma ferramenta e vale a pena, é um grupo que vale a pena acompanhar. Show de bola então, Ramiro. Então, é isso, né? Ficamos por aqui e a gente se encontra na próxima aula. Valeu, um grande abraço e até já já. Valeu. Tchau.